Água que jorra sobre mim Água que jorra sobre mim Fonte que nunca vai ter fim Fonte que jorra do Senhor Do interior do Seu coração Água que muda o meu ser Cura, liberta e faz viver Fonte de vida, luz e amor Eis-me aqui Senhor Estendo as minhas mãos Água que jorra do Senhor E traz vida A ressurreição É vida, é misericórdia É como a água e o Espírito Santo E a vida plena que o Senhor disse Quem beber desta água Nunca mais terá sede Nós estamos nesse tempo de confirmação na fé A primeira parte da Páscoa É uma confirmação Dos doze E nossa A confirmação dos apóstolos Para que de uma vez por todas Acreditem que Jesus ressuscitou Uma confirmação na nossa vida Hoje É um dos textos mais lindos Nas aparições Jesus O ressuscitado Não dá para dizer Como era o corpo glorioso de Jesus Não dá Não tem explicação Não era fantasma Não, não era Não era um espírito Ghost Não Mas também não era só carne e osso Existe aqui E seria muita especulação É a mesma coisa Como é que eu vou ressuscitar? Não dá para saber Que nós professamos no creio Creio na ressurreição dos mortos Na remissão dos pecados Na ressurreição da carne Está aí Como vai ser? Eu não sei O que eu só sei É que Jesus não era um fantasma Que Jesus tinha carne e osso Que comeu Mas que Desaparecia Aparecia Por um tempo Até voltar para o Pai Há coisas que nós não sabemos E nunca saberemos Porque foge Da nossa inteligência Foge Da nossa compreensão E de fato Nem tudo precisa ser explicado Há muitas outras coisas Que não se explica O fato é Os discípulos Estavam reunidos Acabavam de ouvir Os relatos dos discípulos De Maús Que voltaram a Jerusalém E Jesus aparece Imagino que tal Como esse Jesus aparece Jesus aparece No meio deles E aqui um dos textos Mais lindos Que para mim É a essência Da devoção Das Santas Chagas Sou eu mesmo E impressionante Que Jesus se vale Das Santas Chagas E faz dela A sua identidade Não estou criando Eu não estou Forçando o texto Isso está no texto Jesus apareceu E olha Você textual Mais uma vez Jesus apareceu Os apóstolos Os discípulos De Maús Contando Como o reconheceram Ao partir o pão Quando ele apareceu Ele usou a palavra A paz esteja convosco Mas Apesar Dessa palavra Ser de paz Eles ficaram Assustados E com medo Na Bíblia Muitas vezes Aparece medo Assustado Em Hebreus Vai dizer Cuidado Para não viverem Paralisados Pelo medo Hebreus Cuidado Para não viverem Paralisados Pelo medo Medo De arriscar Medo De acreditar Medo De lutar Medo De dar errado Não O medo Não pode Nos paralisar É fazermos O nosso melhor Ter a consciência Fiz Agora é com Deus Jesus disse Por que vocês Estão preocupados? Por que vocês Estão cheios De dúvida No coração? Os apóstolos Então não sejamos Ingenos De pensar Tem gente Que tem medo De duvidar Não tenha medo De duvidar Tenha medo Da preguiça De não encontrar Não buscar resposta A dúvida A dúvida É um processo Da certeza A dúvida É natural Para quem busca Tenho medo Sim E receio Até no relacionamento Matrimonial Quem não põe Em dúvida A felicidade É porque se acomodou No conforto Da infelicidade Na fé Duvidar É um processo Da certeza Porque vocês Estão preocupados Porque estão Com medo Aí vem a parte Mais linda Jesus que vem Trazer a paz E ele começa Trazendo a paz Tirando A incerteza É interessante Que A primeira ação De Jesus Constatando O medo Constatando A incerteza É tirar A dúvida Do coração Parece-me que A dúvida A incerteza Faz a pessoa Ficar frágil Faz a pessoa Ficar paralisada Por isso Por que Jesus Se dá o trabalho De aparecer aos dois Não era mais fácil Jesus aparecer No cume Do templo De Jerusalém E fazer Uma aparição Única Teofânica Uma aparição Estupenda Resolveria Não 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 foi E não é A pedagogia De Jesus Jesus Aparece Aos que lhe são Caros Aparece Pontualmente Se antes Ele foi para a cruz Porque não quis Um projeto De redenção Que fugisse Ao pai De novo Ele é fiel Coerente Ele aparece Alguns Para serem Fermento Sal da terra Luz do mundo Então com a primeira ação De Jesus É tirar a dúvida E ele diz E é lindo Se eu pudesse Escrever A frase Das santas chagas Para mim é essa Vê de Minhas mãos A dúvida Que nós temos As incertezas Que carregamos Vê de minhas mãos Ele usa As chagas Como Identificação Vê de minhas mãos Vê de meus pés Sou eu mesmo Para mim aqui é o suficiente Quando nós Quisermos identificar O que é de Deus Nós temos Que olhar Aquilo Que tem as marcas Das chagas De Jesus No nosso discernimento Isso é de Deus Ou não é de Deus Tem que ter as marcas De Jesus Marcas Do sacrifício Marcas Da redenção Aquilo que nos é Oferecido Muito fácil Aquilo que as vezes Vem como uma Oportunidade A gente fica se perguntando Mas é isso Senhor Onde eu percebo As tuas marcas De sacrifício Não se vai a Deus Sem sacrifício E redenção Estão bem Sinalizadas Mas nosso Senhor Ainda continua Vejam Toquem Tocai Em mim E vede Não sei se você Compreende essa palavra E não é só Para os apóstolos De ontem É para nós De hoje Vede Minhas mãos Meus pés Sou eu Mesmo Tocai em mim E vede O que vem depois É consequência Aqui está o miolo O suprassumo Aqui está Toda a devoção Mas não é uma devoção A toda a realidade Do ressuscitado É isso É mais que uma devoção É a realidade Da redenção Aí Jesus começa A desdobrar A partir deste fato Eu não sou um fantasma Pois um fantasma Não tem carne Nem osso Gente nós não estamos Com uma filosofia Nós não estamos Com uma frivolidade Nós não estamos Com um pensamento Nós estamos Com uma pessoa Que mesmo morto Ressuscitada É de carne e osso Não é um fantasma Fantasma amedronta Jesus Consolida A paz E dizendo isso Olha como Jesus É paciencioso Olha como Jesus É pedagógico E dizendo isso Jesus Mostrou-lhes As mãos E os pés E Lucas ainda diz Mas mesmo assim Eles não acreditaram nele Jesus Jesus dá mais um passo Vocês têm alguma coisa Para comer? E ele comeu Diante deles Impressionante Que ainda Esses sinais Não foram suficientes Então Acontece algo Que deveríamos pedir Aconteceu com os discípulos De Maús Acontece com os onze O Senhor Lhes abriu a inteligência Repito Então Jesus Abriu a inteligência Dos discípulos Para que compreendesse A escritura Senhor Nós temos Teus sinais Obrigado Nós temos Tua presença Nos sacramentos Obrigado Nós temos Tua presença Em nossa vida Obrigado Aceitemos ou não O Senhor Caminha comigo Obrigado Senhor Nós temos Tua presença Na mãe natureza Obrigado Senhor Nós temos Tua presença Naquele que sofre Está vivendo Um verdadeiro Calvário Em vida Obrigado Senhor Nós temos Tua presença Em tudo Obrigado Senhor Mas por favor Senhor Pela nossa Ignorância Abra Minha Inteligência Para que esses sinais Tenham significado Para mim Abra Minha Inteligência Queria que você Colocasse a mão Na cabeça Abra Minha Inteligência Água Que jorra Sobre Minha Peça Espírito Santo Abra Minha Inteligência Para compreender Os sinais Da vida Do mundo Abra Minha Inteligência Senhor Para pensar Com uma Outra Lógica Abra Abra Minha Inteligência Tirai Meus Medos Abra Minha Inteligência Na Força Do teu Espírito Abra Minha Inteligência Para compreender A Sagrada Escritura Abra Abra Pela Efusão Do Espírito Santo Estende as Minhas Mãos Vim Para receber Benção Sobre Mim Sou teu Filho Estou Aqui Minha Herança Vem De ti Abundância Em vida Eu sei Ao teu Lado Encontrarei Meu Senhor Meu Deus Meu Bem Em pé Vim Para receber Benção Sobre Mim Sou teu Filho Estou Aqui Minha Herança Vem De ti Abundância Em vida Eu sei Ao teu Lado Amém